Música 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 O ano passado, dia 6 de abril, várias pessoas perderam suas vidas. Foram mais de 156 pessoas que morreram na grande tragédia social mental em Terói. E até hoje, nada foi resolvido nesse dia. O que temos que ir? Até hoje, aberto, com ninguém renovado pela praia, sem nenhum município de sorvete. Bom dia a todos os estudantes, trabalhadores, população de Terói está passando agora. Música O movimento de cinema e caraí é maior do que uma questão só de abrir o cinema, porque isso aqui vai ser resultado de um trabalho que a gente está fazendo. Hoje o fórum que nós criamos na internet virou um palco de discussão política, de ponto de vista, de defender o nosso ideal como cidadão, que a gente quer. E tenho a agradecer aqui aos meus parceiros de grupo, que é o Lafayette, a Dorinha, que vem se empenhando. E hoje, bastante do resultado jurídico e legal que a gente está batendo para que isso aconteça. Veio por intermédio dessas pessoas que estão estudando o caso. E aos movimentos agregadores que vieram também participar e ajudar a gente a criar esse corpo de niteroenses aqui em luta desse cinema. Nesse momento, na cidade de Niterói, a Cantareira passa por ameaça semelhante. O Caio Martins passa por ameaça semelhante. E isso não é à toa. Isso se dá porque a especulação imobiliária em Niterói, tendo exercido seu avor à cidade de construção nas áreas que estavam vazias, agora avança para as áreas de patrimônio histórico da cidade de Niterói. Não passará, não passarão aqueles que pretendem fazer um uso privado daquilo que tem interesse da coletividade. A gente sempre criticou o Brasil por macaquear, ser macaco de imitação do padrão norte-americano de vida. Pois olha, nós devemos imitar quem luta em qualquer parte do mundo, sempre. Com a nossa cara própria, com as nossas bandeiras e as nossas reivindicações de 10% do PIB para a educação. Bandeira fortíssima no dia da professora e do professor. E com o Cine e Caraí como um centro cultural multiuso. Eu entendo que se a gente conseguir pontos concretos da luta com essa visão de um novo mundo possível, de um planeta que não seja envenenado como tem sido, a gente vai conseguir pelo menos deixar para os que vêm depois de nós uma sociedade melhor, mais justa e fraterna. Por isso eu tenho muito orgulho e muita honra de estar aqui, literalmente onde nasceu minha filha caçula, que já está me chamando para ir para a Cine, o pessoal é meio maluco também, não tem ninguém lá, mas nós vamos lá onde não tem ninguém, porque um dia vai ter muita gente onde hoje não tem ninguém. Beleza gente, vamos lá! Beleza Chico!